Bom, quem sabe você não conhece lá as pessoas. Eu conheci o Rony Coleman no Paraguai, né? Eu cheguei a treinar com o Rony Coleman no Paraguai. E eu tinha um sócio, né, muito poderoso, e a gente visitava o Paraguai porque tem negócios no Paraguai. Aí eu fui ver suplementos, acabei conhecendo, na época, em 2010, os donos da Landerlán e da Xtreme, que é uma das maiores distribuidoras. Se não me engano, a maior distribuidora da América do Sul de suplementos. Eu conheci os donos, comprei algumas coisas, trouxe suplementos. Na época eu tinha loja, né? E coincindiu deles estarem patrocinando um evento, a Landerlán Paraguai, a Xtreme, suplementos, do Rony Coleman. E eles começaram a falar, é o rei, é o rei. O que será é o rei? Será que é o Roberto? Na época, o Roberto Carlos jogador de futebol, né? Será que é o Roberto Carlos cantor? O cara, não, é o rei. É um monstro. Eu falei, porra, o Rony Coleman, porque na Espanha, o povo latino chama ele de El Rey. E a gente não sabia disso na época, entendeu? Ele era patrocinado pela BSN. E a BSN não deixou filmar nada. Eu conheci, ia treinar, comi com ele, conversei durante horas com ele. E a BSN não deixava filmar, por contrato. Então, foi uma experiência pra mim, monstruosa, passar esse tempo com aquele monstruoso. Ele tomou um susto. Na época eu era muito grande, muito forte, mano. E ele, na hora que me viu, ele deu aquele... Ele falou, caraca, cara, tu parece com aqueles caras da Super Heavyweight, da NPC. Eu falei, pô, quem dera, quem dera, quem dera. Foi uma experiência muito boa. A gente, ele é mais velho do que eu, assim, o tempo dele estamos 54, 55 hoje. Eu tenho 45. A diferença nossa é bem grande. Eu tava com 32, 34. Tava no meu ápice de força. Em relação ao uso de esteroides, qual a diferença que você vê entre os atletas amadores da nossa época e os atletas amadores de hoje? Nós éramos mais fortes. Nós éramos maiores, né? E, discutivelmente, a gente... A vivência nossa mostra isso. Hoje, eles não têm o tempo do bodybuilding. O que seria o tempo do bodybuilding, do fisiculturismo? Há 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de trabalho preparatório. De aumento de massa muscular, sem preocupar com definição aparente, em todos os segmentos musculares. Todos os atletas, nós, vocês, atleta, eu, todos esses que foram muito grandes, né? A gente teve um período onde a gente cresceu. Na nossa época, a gente ficava até um pouco gordinho para garantir o máximo de crescimento muscular. Hoje, o trabalho é diferente. Hoje, eu trabalho diferentemente com os meus atletas. Lógico, porque as pessoas hoje têm pressa. E o mundo é outro. A cultura é totalmente diferente da nossa. Tanto que, cada vez mais, nós temos experimentado a queda de homens grandes no bodybuilding, aqui no Brasil. É cada vez menor. Você fica reparando que são sempre os mesmos. A categoria pesada é sempre aquelas mesmas figurinhas carimbadas. E isso já vem acontecido já há algumas décadas. Por quê? O Brasil nunca teve grandes fisiculturistas pesos pesados. Porque demora muito tempo. Você tem que ter uma genética, tem que ter dinheiro. Então, o que eu vejo do passado em relação a hoje é que nós éramos maiores. Nós tínhamos um tempo de preparo maior porque não tinha essa exposição de mídia. A mídia nossa era uma revista que saía mensal e a gente degladiava durante um ano para aparecer em uma foto preto e branco desse tamaniquinho. É, isso mesmo. Lembra? Na revista. Então, era essa dificuldade. Hoje, é muito diferente. A preparação é diferente. O uso de ter esteroides é muito maior. A gente se preparava tomando Durateston e Decadurabolin em off-season e homogenin. Às vezes, conseguia um pink, um Dianabol de 100 cápsulas vindo da Índia. Não sei se você chegou a... Eu lembro. Eu lembro. Tinha um com comprimidos que era com mil. Você lembrou um pote com mil? Esse de mil. A gente comprava de cinco pessoas. Cada um ficava com 200 comprimidos. Era o pink. Era mil. Não era sem não. Era mil. Era mil. Era um frasco branco com mil. Um frasco branco, branco, cilíndrico. E a gente, quando tinha, quando conseguia pegar um Dianabol desse, aí era crescimento garantido. Aí ficava monstruosamente. Porque comida não era o problema. A gente não se preocupava com quantidades. Com qualidades. Preparava com quantidade. Então, eu comia 30, 40, 50 ovos inteiros por dia. Por que os bodybuilders americanos são maiores do que os nossos? Se a gente tem a mesma tecnologia e a gente tem o mesmo dinheiro para comprar GH, GF1, peptídeos, esteroides, os melhores do mundo. A gente tem dinheiro. Hoje, todo mundo consegue. Se vira, não sei como, arruma o dinheiro e compra. Por quê? Nós não comemos. Esse está sendo o problema do Brandon Curry hoje, o atual Mr. Olympia. Ele tem que crescer até outubro. Senão, ele não vai ganhar de novo, não. Ele deu sorte. Sorte assim, lógico. Quem sou eu para falar? Um mero treinador de atletas de nível mundial para baixo. O cara é elite. Então, o que eles viram, o que ele está sentindo na pele, tanto que o Júlio Balestrinho voltou, todos eles não conseguiram ficar em Dubai. Porque é muito diferente. Eles comem quantidade. Não é a quantidade de droga. Porque um amador aqui toma muita droga, Davi. É. Esses meninos aí, enfim, tomam uma duratestão por dia. Entendeu? É uma coisa absurda. Eles falam de 100 miligramas de trembolona de 6 em 6, de 8 em 8, em 12 horas. Sendo que um fisiculturista de elite, na década de 80, tomava 75 miligramas de trembolona, acetato, de segunda, quarta e sexta. Durante um mês só. O Lee Haney, um dos maiores Mr. Olimpas, esquecido, tá? Oito vezes Mr. Olimpo, dando o que? E um dos maiores gurus de esteroide, aprevoa, que o Lee Haney tomava de 1 a 4 UIDH por dia. Tem noção? Ele tomava 20 miligramas a 50 miligramas de estanozolol por dia. Aquele monstro do Lee Haney. Então, o que a gente vê hoje, o menino chega na academia hoje e já quer, pergunta, ele não pergunta o que ele tem que comer, o que ele tem que treinar, ele pergunta o que ele tem que tomar. Isso já há uns 15 anos tem acontecido isso. Então, essa é a diferença que eu vejo da gente antigo para os de hoje. A preparação hoje é muito mais... A nossa preparação, Dabi, eu tinha atletas, eu vivenciava com os atletas cariocas, que eram os melhores. Os cariocas eram os melhores há 20, 30 anos atrás. Depois que os paulistas vieram e dominaram tudo, e a gente tinha aqueles segmentos de um ou dois mineiros, Charles Mário, Gleicinho, depois veio o Maradona, o Popó. O Ferrugem, fantástico o Ferrugem, para quem não conhece, o cara mais seco do mundo, o nosso André Asmanza, aquilo não existe. E tantos outros aí em BH, que eu não lembro o nome, e aqui em Juiz de Fora também. Então, a preparação dos atletas cariocas na época era uma coisa tão específica e estrita que até os caras não escovavam os dentes. É, eu lembro disso. Eles tomavam banho e botavam esparadrapo na boca. Eu lembro disso. Para não cair água, para não reter, a ideia dos caras era muito diferente, mas funcionava, os caras ficavam... Cara, a gente não vê hoje, dificilmente é um ou outro que é hoje, como os caras eram, como os caras se apresentaram, sem pele, era uma coisa fantástica. Mesmo porque não tinha as aplicações de locais. Então, o músculo era natural, era aquele músculo, o ombro menor, o braço maior. Não era essa coisa igual a gente é, igual eu sou, o ombro maior que é a cabeça, de tanta aplicação, de tudo que a gente já injetou no corpo. Não falo por mim. Então, é difícil. Entendi. Mas, Ana, das últimas, você chegou a fazer, quando você parou de usar, o que estava na moda? Qual foi as últimas, os últimos recursos que você chegou a usar? Essas novas aí, você não chegou a usar não? Chegou? Não, eu cheguei a usar agora. Experimentei ano passado, 100 miligramas de trambolona, três vezes na semana. Eu sou infartado, três vezes diabético. Então, eu tomo uma série de medicações para manter a saúde e ficar vivo. Graças a Deus. E, aos 38 anos, eu parei com tudo. Estou com 45, tem 7 anos. Então, eu venho usando só testosterona por ordem médica. Então, o meu médico conversou comigo e a gente começou a fazer um tratamento com testosterona. Só que eu burlo o sistema, entendeu? Era para tomar uma dura, um, depois terão por semana, eu chego a tomar quatro. As últimas, desde a pandemia, dois meses, eu não uso mais. Eu uso uma injeção de duratestona de 10 em 10, 15 em 15 dias. Perdi muito volume. O corpo acabou. A estrutura estava. Na hora que eu voltar, botar a mão no peso, rapidinho, recupera a memória muscular muito rápida e eu não tenho mais essa paranoia de shape. Eu mantenho uma média de 130 a 140 quilos. Eu fico dentro disso. É o que me deixa saudável. Meus batimentos, todos os meus marcadores de sanguíneos estão normais. E eu compenso com cardio. Mas o que eu chegava a utilizar sempre foi o básico, Dabi. Eu nunca fugi em off-season do Dianabol, da Deca, da Boldenona e da testosterona. Era sempre isso. E quando ia secar, eu sempre fui muito conservativo. Eu usava o que funciona. Eu usava o estanozolol, o oxandrolona, o estanozolol, o anantátero, o testosterona e mais próximo a campeonatos, o propionato. Não tinha segredo. Eu comia a mesma comida, entendeu? Só que 2 quilos. Aí ia tirando. Cada semana, 2 quilos de comida. De carne, proteína e carboidrato. 2 quilos de alimento. Dividido em 6 vezes ao dia. Aí eu tirava 100 gramas por semana. Até começar a sentir fome e secar. Até o corpo entrar em déficit calórico. E a matemática acontecer. O bodybuilding é muito simples. As pessoas que complicam, entendeu? Qualquer um pode ficar seco tomando um pouquinho de Durateston com oxandrolona. Pouquinho mesmo. Só que as pessoas não treinam a quantidade que precisa de treinar. Não fazem a quantidade de cardio que precisa de fazer. Não pagam o preço. Não sentem fome. Bodybuilding tem que sentir fome. Por isso que as pessoas conseguem secar. O próprio Rony Coleman fala que se você ver os caras hoje, eles são retidos. Eles não fazem dieta. Porra, o Brandon Coleman não faz dieta? O Rony fala que não faz dieta. O Jay Cutler fala que não fazem dieta. É porque se você vê, você já teve a oportunidade de ver bodybuilders profissionais como eu, vários, de perto. É muito diferente da década de 90 para os de hoje. Entendeu? Um Dorian Yates, um Nasser Al-Sambat, é muito diferente do que a gente viu. Um Kevin Levrone, esses dinossauros que ainda são remanescentes, é o Dexter Jackson. Você vê o Dexter Jackson com 50 anos no palco, ele dá um baile em todo mundo. É, isso é mesmo. Aí você pergunta ao Dexter Jackson o que ele toma. É menos do que um amador do Brasil toma. por causa da saúde. O que ele toma funciona. Os marcadores sanguíneos dele mantêm bem. Ele não aumenta nem diminuiu. Ele mantém aquilo. Ele pode ver que ele apresenta o mesmo, todo ano. Ele mostra o mesmo do mesmo. E as aplicações locais que ele fez nos dorsais, nos ombros, para alargar mais. Porque ele tem a anca dele alargue, as pernas muito grandes para o tronco. Então ele teve que abrir aquilo ali, alongar a face muscular com injeção de óleo. Isso é óbvio. Entendeu? Para chegar e competir até ganhar um Olímpia, merecidíssimo, diga-se de passagem, e mostrar um shape antigo nos dias de hoje. Pode ver que ele é diferenciado. É. Até hoje. Tantos. O Gleison Sout, que é um fenômeno. O cara mais... Porra, o Gleison é o Schwarzenegger brasileiro. Aqueles braços. Até hoje, o cara está com 60 anos. O cara é um monstro, o Gleison, cara. Sou fã. Está... O Hercules Pocket, que é o Charles Mário. Não sei a apresentação. Ele está aí também. Está na live aí. Ele é o melhor de todos os tempos. Não tem... O Charlinho é indiscutível. É só quem chegou perto e ele viu, né? O Charlinho, ele destrói qualquer um. O matador de gigantes. Mas o Marcelo de Paula, o que é aquilo, cara? Rapaz, o Marcelo de Paula, até hoje, ninguém ficou do tamanho do Marcelo de Paula. É. O que aquele cara fazia? Aquilo não era gente. Você lembra, né? Lembro, lembro. Quando você viu no palco do Mineiro, lá em 90 e... Eu lembro. Não sei quando. 93. 93, 94. 93. É. Eu lembro. É, foi nisso. Ele assustou. Eu não fui desse Mineiro. Ele assustou. O Popó competiu. O Popó chegou. O Popó é negro. O Popó estava cinza, branco. O Popó assim, mas Zena, aquele jeitão dele, mas Zena, você tinha que ver. O cara era americano. Aquele jeito, aquela voz forte do Popó, né? O cara era americano. O Marcelo pintava o cabelo de... Passava... É, passava, eu lembro. Passava branco. Cara, e 130, 120, eu não sei o peso que ele tinha, mas era uma coisa... Os caras competiam com 98 na heavyweight. Não tinha acima de 100 ainda. Acima de 90, né? 100 quilos. Você lembra do Andrezão? O Andrezão competia com 95, 100 quilos. Foi campeão mundial com esse peso. Pô, arrebentava. Me aparece no cenário brasileiro o Marcelo de Paula. Irmão, aquilo ali mudou a minha vida. Se eu enfartei... A culpa é dele. Eu vou encontrar esse cara um dia. Eu vou pegar ele. É, ele... O cara chegava inflado, né? Parecia que estava em off-season. Na hora que eu contraia a musculatura, tudo foi... Cara, sem sombra de dúvidas. Um dos maiores, maior literalmente no tamanho, talvez o maior, que já pisou num palco aqui no Brasil. O Marcelo. É uma honra a gente lembrar. E para ensinar para os jovens, igual eu falo, gente, vocês são grandes, vocês não conhecem o Popó, vocês não conhecem o Luiz Antônio Jesus Popó, que é meu ídolo desde criança. Convivi, treinei com ele, uma pessoa fantástica. E o Marcelo de Paula, que são sagrados. Esses caras, eles têm que estar num hall da fama. Se existir um hall da fama no Brasil, o Marcelo de Paula tem que estar. É, ele é mesmo. Com certeza. Ídolo. Zancanelli, não precisa de falar, né? O Zancanelli é o nosso futuro. O Zancanelli é o que a gente tem de bom. Hoje no bodybuilding, dos jovens, 21, 23, ele está nessa faixa de 20 a 23 anos, não sei a idade dele exata. Conheço. Demorei anos para conhecer, morando em Juiz de Fora, e hoje eu vejo esse menino. Ele é lindo. Quando você vê-lo de perto, a pele dele é uma coisa, porque ele tem uma mancha. O moleque é lindo. O moleque fibra do pé até a cabeça. Ele é inteligente, ele é versátil, ele é articulado, ele é belo, coração genuíno. É, ele é muito humilde. Entendeu? Ele só tem características de um verdadeiro Mr. Olympia. mim, tem que respeitar. A velha guarda, ela deve ser venerada. As pessoas têm que olhar como mestres de arte marcial e falar, os, são pessoas que eu aprendi muito. Eu sou o mais jovem deles, eu sou o mais novinho. Eu estou com o cabelo branco. O Kleber deve ter uns 10 anos mais que eu. Ele fala que tem 40, é pouco, mas não, deve ter 55, já 60 para 70. E se subir no palco, ganha de todo mundo. Parabéns. Se esses atletas da UDS cultivessem o apoio que esses pessoal novato tem hoje em Maizena, como é que não seria? O pessoal novato hoje nunca vai ser um Schwazen. O Siban, o Mr. Olympia clássico, ele não vai chegar nunca aos pés do Barry DeMay. E a Mr. Olympia clássico. O Barry DeMay competia com as mesmas medidas, com o mesmo peso e nunca vai chegar perto. O Schwarzenegger hoje seria o culturista clássico. Me fala alguém que ganha, é só assistir Pump and Iron. Vai lá ver Pump and Iron. Quer falar da velha guarda? Vamos voltar lá na base. Vamos lá no Pump and Iron. 75, quando eu nasci. 45 anos atrás. Olha o Arnold. Olha o Siban. Com todos os esteroides, peptídeos, GH, o Arnold tomava essa lacrinha, rapaz. Que era aquele GH extraído da pituitária de cadáver. Aham. O cara podia tomar e morrer com a doença do cadáver. O Arnold não tomava testosterona. eles tinham medo porque não conseguiam controlar a ginecomastia. Dava a ginecomastia. Mas como é que eles não tinham a ginecomastia com o Dianabol? Cara, talvez a combinação de esteroides que eles faziam não permitia isso. Talvez N situações fisiológicas, só que a gente nunca vai saber o que eles tomavam na verdade. A gente fica sabendo que o Dan Duquei me falou, na época era o guru dos esteroides. A gente fica sabendo que o Paul Burresson, que morreu também de tanto usar esteroides, que foi o cara que criou o Doreen Yates, o Kevin Levron, ele que fez essa nova era freak. Ele se chama Paul Burresson. Ele é britânico e ele fazia fisiculturista de 160 quilos seco e não competia. Somos os europeus, somos os monstros. E quando a gente viaja, a gente vai nas feiras e vêem essas bizarrices de homens monstruosos com 150 quilos e 4, 5% de gordura. Paul Burresson foi um dos precursores desses novos homens, entendeu? Então, voltando ao nosso assunto, se você pega aqueles culturistas e respondendo a tua pergunta, se dá o que os de hoje tomam para eles, o bodybuilder não tinha acabado, ia ser proibido. Eles iam morrer tudo. Aquilo ia ficar tão forte, tão grande, tão monstruoso que hoje as pessoas acho que nem treinariam de medo porque não conseguiriam chegar no nível deles. Eles não conseguiam. Você repara uma coisa, o bodybuilding open, ele morreu na época do Coleman para trás. Você nunca vai ver um Nassar Olsombat, não existe mais. Você nunca mais vai ver um Kevin Levrone daquele tamanho. O Kevin Levrone tinha 60 de braço, cara, sem mostrar ponta de aplicação. Você nunca mais vai ver um Schwarzenegger negro, que é o Flex Wheeler. Cadê esses homens? aí você vai buscar o treinamento e a rotina de treino que eles tinham. Era muito diferente da rotina. Esses caras hoje não treinam. Uma vez, conversando com os não conhecem, um ídolo nacional, meu amigo particular que eu amo, ele treinando na minha academia de fora, quando tinha academia, a gente fazia negócios junto. E a gente treinando, eu falei, cara, como é que é lá fora? Você que tem viajado muito. Ele falou, mas Zena, é uma hora de aplicação para 30 minutos de treino. Eles entram no quartinho, ele frequentou a coisa do Zéu Jim, um dos maiores treinadores que eu amo, chama Milo Sarcev, o Mirko, Misco, Misco Sarcev, o pessoal chama ele de Milo Sarcev, um bolitão, coroa, está com 55 anos, mantém o shape até o oito. É, ele tem milos. E ele, todo mundo que passa na mão do Milos dobra, por causa das aplicações. Não tem um atleta dele que tem músculo fraco. Todos, tem panturrilha gigante, coxa gigante, asa gigante, ombro gigante, bíceps e tríceps gigantescos. Então, eles entram, se aplicam muito nos músculos que são treinados e treinam bem menos. Apesar do Milos fazer todo mundo vomitar, aquelas séries monstruosas dele, o Milos ainda traz aquelas estratégias antigas que os old school utilizavam, porque o Milos é um old school. Sim. Mas hoje, as pessoas se aplicam demais, tomam droga demais e treinam de menos. Então, respondendo a sua pergunta, se os caras daquela época tomassem o que eles tomam hoje, acredito que não tomariam, não tomariam, acredito que eles, não nas quantidades, acredito que eles tomariam sim, lógico, mas fariam diferente. Todos eles sempre tiveram esposa, casados, você vê, um aí matou a mulher, alguns chegaram a matar a mulher, sogra, igual o Bertil Fox, foi pro Corredor da Morte, não aguentou, era tanta droga que tomava, tanta trambolona, porque eles chegaram a experimentar a trambolona e todo mundo que tomava doses maiores, eles não conseguiam manter um nível psíquico adequado pra conviver em sociedade, viravam verdadeiras bestas. Só você olhar as cargas que eles levantavam. Era humanamente impossível o cara fazer oito séries, dez séries de supino com 180 quilos, segunda, quarta e sexta, eles faziam. Era humanamente, a gente acha que do Alineate se levantava peso, a gente acha que esses meninos da década de 90 pra frente levantavam, que já são old school hoje, nós já temos meio 20, né? Mas falando dos verdadeiros old school da década de 70, 80, eles levantavam muita carga. Você vê o Schwarzenegger treinava cinco, seis horas, você vê as remadas curvadas, as remadas sentadas dele, com a carga toda, fazendo série de 20, 30 repetições, né? Era assustador. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que o bodybuilding hoje estaria morto se todos a questão massa. do que a galera tomou hoje. Eles teriam vergonha de subir no palco. Agora, o mais é em relação a insulina, cara. Eu conheço atletas aqui, cara, que usam 80 sem o I. Isso aí é um abuso, né? E antigamente, eu penso que antigamente tinha muito uso de insulina também, só que em dosagem mínima, não? É, da década de 90 pra cá que a insulina entrou. Foi quando apareceu o Paul Burresson, esse treinador, que ele começou a passar isso pra transformar homens, aumentando 20, 30, 40 quilos, homens de 110 em homens de 140 quilos. Foi aonde nasceu o Nasser. A musculação da AB, ela se divide em duas partes. Antes de Arnold, depois de Arnold. E antes de Dorian e depois de Dorian. Os freaks vieram, o primeiro freak que a gente teve foi o Louferrigno, né, na década de 70, mas foi um caso isolado, é genético, né? Então o cara voltou a competir com 44 anos em 1992 com 144 quilos e 2% de gordura. Até hoje é difícil de achar alguém igual o Louferrigno. Ele realmente é o incrível Hulk, né? Mas, analisando o uso da insulina, foi quando o Dorian trouxe essa, esses, o Lee Honey pesava 112 quilos, que era algo praticamente perfeito, não dava pra ser maior que ele. o Gary Stroud não tentava, tanto os outros tentavam, ninguém conseguia ficar do tamanho, tanto que ele era chamado de classic monster, né? O monstro com classe. Que ele tinha cintura fina, controle de abdômen, 112 quilos, 1,81m, se não me engano. Era uma besta pra época. Hoje a gente encontra homens nesse peso em academia de esquina, de tanta droga. Enfim, o Dorian veio com 112 quilos e ficou em segundo pro Lee Honey. Na hora que o Lee Honey viu, o cara da mesma altura, branco, com um shape diferente, chamando a atenção de todo mundo, o Lee Honey já tinha ganhado oito vezes, o Lee Honey deu um jeito de desistir. E o Dorian começou a aparecer cada ano 5 a 10 quilos mais pesado. O Dorian chegou a competir com 120 quilos, aí veio atrás, Kevin Levrone, Paul Dillet, Paul Dillet chegou a ter 65 de braço de tanto esteroide, tanta insulina e tanto GH combinado com high dose de esteroides que produziram aquilo. Muitos morreram, tanto que o Flex Wheeler perdeu a perna agora, vários outros ficaram doentes. O bodybuilding profissional, 10 anos, passou de 10 anos o cara começa a ficar doente, a maior parte fica diabético e é diabético, só que não falam, né? Mike Matarazzo dançou, vários outros vieram, o Mohamed Benaziz, tantos outros vieram morrendo igual está acontecendo agora também, né? Esse menino aí de 150 quilos que morreu agora no passado, esqueci o nome dele, um bonitão. enfim, depois, sim, depois do uso da insulina, cara, depois que a insulina entrou, 80i, cara, 80i ainda tem profissional que toma 80i por refeição, irmão, não é por dia, não. Sabe como é que funciona? O cara injeta GH, come, injeta insulina. Daqui a 3 horas ele injeta GH, come, injeta insulina. Daqui a 3 horas, repete o processo, até dar 6, 7, 8 vezes ao dia, 8 refeições. Aí você vai ver, eles tomam substâncias que estimulam o organismo a assimilar mais nutrientes. Você toma droga para ter fome. Existem drogas que você injeta orais também que você toma para ter fome. Estou falando de estimulante do apetite, não. Estou falando de coisas monstruosas. Igual o André Asmanza. O André Asmanza era tão dopado com o Nubank. Lembra do Nubank? Lembro. Era isso a minha próxima pergunta para você. Não, chega lá. Que o cara estava morto. E ele continuava andando, treinando, estava morto. Na hora que abriram ele, tiveram que fechar. Fecha, deixa morrer. Vamos dar droga para ele para ele morrer em paz. E fizeram extramunção e entregaram para Jesus. Por quê? A mente do cara fica tão voltada para aquilo. Ele esquece amigos, mulher, filhos, Jesus, a vida, dinheiro, status, esquece os prazeres, sexos. Então, é muito doído o bodybuilding. O nosso esporte é um esporte que não é saúde. Ele nunca foi saúde. Nem na época do Arnold era saúde. Tanto que o Arnold com 27 anos ele teve que parar por causa dos rins. Ele não parou. Ele queria continuar sendo misturado porque não tinha ninguém que afrontava ele. Quem que afrontava o Schwarzenegger em 75, irmão? Falaram que afrontava ele? Tinha não. Conversa enfiada. Afrontava o que Sérgio Nubre apara. O cara tinha 90 quilos, o Schwarzenegger com 105. O Schwarzenegger tinha 50 a 55 de braço quando aquecido. O cara inflava, o cara seco, igual um lagarto seco de 1,88m. O cara fazia uma pose de bíceps gelado. O cara fazia um double biceps, humilhava até o loferrigno com 130 quilos, 120, 130 quilos. Então, o nego fala muito. É porque não viram de perto. Então, o uso da insulina, dessa perniciosa droga que é fantástica, o hormônio mais anabólico que existe, fato, quando combinado com insulina e testosterona, é 30 quilos, 20 quilos em 2 anos, 30 quilos de músculos sólidos em 2, 3 anos de treino, coisa que você precisaria de 20, 30 anos para conseguir. Então, ela acelera muito esse processo. Mas a insulina tem 3 caminhos. Ou você vai ficar muito forte, ou você vai ficar muito gordo, e essa é a terceira de vida. Ou você vai ficar diabético ou morrer. É igual o diurético. É botar uma bala de 38, rodar e apertar. Uma hora você vai dançar. insulina. Quem usou insulina, quem não ficou diabético ainda, espera os anos que vai acordar diabético. Infelizmente, é assim. O seu corpo foi feito como uma máquina de autocura. Ele tem todos os hormônios, ele precisa de nada. Ele precisa de mente, dieta perfeita e treino. Ah, eu quero melhorar. Faz exames, vê os exames de sangue, vamos melhorar um pouquinho a testosterona, vamos trabalhar com a testosterona um pouquinho suprafisiológica, você vai ganhar 10 quilos. se você não ganhar 10 quilos tomando uma duratestão por semana e uma deca por semana em dois meses desiste e o bodybuilding não é pra você. Tá certo. Frank Zane forçou isso. Frank Zane demorou 25 anos pra ser Mr. Olympia. O Arnold demorou 5. Em 5 anos o Arnold ganhou um dos maiores nomes que já estavam há 20 anos no processo. Com 21 anos o Arnold já era o cara mais forte que já tinha pisado num palco de competição. O Leroy Colbert que era um negro monstruoso tinha 50 de braço. O Arnold chegou com 18 por 52. O Leroy Colbert nunca mais competiu. É tipo o Dorian Yates quando apareceu. Entendeu? O Dorian subiu começaram a desistir começaram a fazer outras coisas melhor da vida porque viram o The Shadow o Bulldozer o Trator de Esteira a desgraça na Terra que era o Dorian Yates humilhava todo mundo. Sean Ray que teve uns físicos mais belos do mundo o Flex Wheeler que é considerado Schwarzenegger negro eles falaram gente as fotos e os vídeos não falam o que o Dorian é. vocês tem que ver o homem de perto isso Sean Ray falando que era o maior fofoqueiro da época fumava briga com todo mundo o apelido dele era The Mouth o Boca né o cara vai e vira e fala Dorian Yates é intocável o apelido que eles davam pra ele era de intocável então a insulina voltando no nosso assunto pra encerrar o ponto da insulina é isso a insulina é uma desgraça quem sabe usar se você souber usar ela com T3 e trembolona estanozolol e um low dose de testosterona você vai secar e um pouco de GH você vai secar e ficar impecável igual os nossos baribildas que estão aqui nos assistindo essa é a verdade e aí uma outra pergunta Maizena a respeito até mesmo desse do banho aí o pessoal aquele que aquele rapaz que faleceu o André Esmanza e eu eu particularmente eu sou contra por que que eu sou contra porque as vezes você tem alguma infecção em algum algum órgão devido aos esteroides e o anestésico ele vai tampar e isso aí vai indo vai indo você vai você vai pro caixão sem saber o que você teve e hoje você vê muitas pessoas usando isso cara essa era uma droga pra ser guardada era uma droga que supostamente ela melhorava o seu anabolismo supostamente tem alguns estudos que defendem isso mas caíram por terra é uma droga que vai te deixar treinar por mais horas se você bota 500 quilos no leg press e faz 30 repetições você começa a fazer 40 50 60 ele tira um pouco a sua dor a sua sensibilidade então você consegue ir além tudo que você puder jogar de esteroides de drogas de suplementos no seu pré-treino isso é que eu defendo quem usa usa pré-treinato é tudo pra dizer na que hora que eu uso usar o pré-treinato ah mas o fulano esquece fulano mas a medicina esquece a medicina aplica local pra inflamar o local e você crescer alongar fácil é isso pré-treino o Nubain você injetava Nubain a gente vai falar Nubain aqui em português e você injetava a dose associada ao seu peso ao seu tamanho detalhe você tinha que aumentar essa dose porque você criava resistência aérea então todas as semanas tinha que aumentar as doses de Nubain então era natural você ver alguns fisiculturistas andarem com maletas na década de 90 eu via muito fisiculturista carioca paulista andar com maleta o cara abria botava o garrote injetava na veia e caçava uma academia pra treinar aquilo na hora que eu olhei aquilo eu falei caraca eu tinha meus 20 anos eu falei o bodybuilding acabou aí começamos a ver o André Asmanza e o René Janvier um negro e um branco o René Janvier é um negro o cara mais definido do mundo mais musculoso do mundo e o Manza não aceitou aquilo até ele se tornar o cara mais musculoso que já pisou no palco até hoje é difícil ver um Manza um cara tão fibrado esse menino aí Gabriel Zancanelli tá chegando lá daqui a pouquinho nós temos um André Asmanza brasileiro que é o ele tem um físico muito bonito mesmo e ele usava ele era um forte usuário de Nubain pra treinar e ele sempre relatava eu sempre acompanhei ele porque eu lia as revistas Flex Magazine eu comprava as Flex do Joe Weider e eu comprava as Muscle Fitness Muscle Fitness era então eu tinha essas revistas e eu lia só que ali era uma coisa mais suplementar mais estudos científicos antioxidantes novos estudos que a creatina contra o Alzheimer então a gente buscava muita informação sólida científica ali mas eu gostava do Robert Kennedy que era o concorrente canadense do Joe Weider que ele fazia uma revista que voltou hoje desculpa uma revista chama Muscular Development ali quem fugia da FBB eu era expulso contava tudo que acontecia então vários gurus tinham páginas que falavam tudo os caras estavam usando 50 comprimidos disso 200 miligramas e aquilo ali eu ficava louco que era a fonte de informação que eu tinha na época pra eu sugar o que os bodybuilders igual o Paul Dilley quando foi expulso aquele baixinho The Beast cara aquele fantástico tem tatuagem na cara Liprist o Liprist o Liprist saiu também da FBB e ele também falou tudo que tomava então o Robert Kennedy pegava aquilo pra ganhar dinheiro e postava e ó e ganhe-se o mundo e a gente que gostava metido ali em inglês e entender puxava puxava esse conhecimento pros bodybuilders nossos então a gente aprendeu muito com isso e eles né utilizavam no Bahim depois que o todos estavam utilizando na época depois que esse menino Manzer morreu ele tinha 31 anos ele morreu jovem tá ele chegou a ter nem 35 anos se eu não me engano Lipricho o Dado esse Dado ele sabe tudo também Dado Mesquita hein rapaz esse moleque é bom boa Dado eu vou começar a ler aqui embaixo pra poder pegar então ele utilizava muito no Bahim então essa galera toda utilizava no Bahim quando ele morreu né aconteceu aquilo eles foram hospitalizados sentindo dores no abdômen quando viram todos os órgãos já tinham sido tomados o câncer de estômago de fígado de baço pulmão tudo tava tomado então eles não tiveram falar olha acabou tem que ter um corpo novo né ele tá vivo por causa da dopagem que o Nubain causou ele não sentia dor ele com câncer nos órgãos quase todos o cara ainda treinava com leg de 500 e o cacete rosca de 100 quilos 20 repetições um monstro tanto em vídeos dele ele treinando com máquinas de respiração cheio de ele fazia essas coisas de oclusão vascular ele era cheio de técnicas pra época as pessoas estão utilizando hoje ele já utilizava na época dele ele era altamente científico o Manzer tava acima de todo mundo ele era um químico fantástico um combinador ele combinava drogas perfeitamente só que ele se perdeu como um Frankenstein como um doutor Frankenstein e acabou se tornando um monstro que se ele se matou uma pena ter assistido isso ter vivido e visto isso mas enfim no Bain hoje ninguém usa mais isso é uma escala muito curta que utiliza isso uma pena mas era uso de anabólico em mulheres a comunidade do bodybuilding ficou chocada quando a Kim apareceu porque a gente tava acostumado com a Linda Murray aquela negra linda linda a Linda Murray a gente tava acostumado com Corina Everson a loira a gente tava acostumado com mulheres tomando 10mg de oxandrolona combinados com 10mg de tanozolol era assim quando elas viam pra off tomavam década de farmácia de 25mg uma por semana e quando iam secar elas tomavam um pouquinho de GH 10, 5 2,5mg de oxandrolona com 2,5mg de tano dia sim dia não nem combinavam no mesmo dia e faziam isso e tinham físicos mais que perfeitos que as meninas hoje tomando tudo não conseguem ficar igual o que a gente vê é travesti com voz de homem essas coisas que a gente tá acostumado no Instagram todo mundo é bonito ao vivo é só quem conhece isso é mesmo é por isso que eu nem pentei o cabelo isso aí pra nego já saber que eu sou feio o tempo todo então é isso cara o uso de esteroides hoje não tem culturismo feminino apesar de a gente achar lindo eu amo acho lindo tem saúde tá bem faz exames eu faço eu chamo o Valdemar não tem problema entendeu não tenho nada contra mas desde que cada um ande no seu quadrado desde que tenha saúde e não fique propagando que o que dá certo pra ela vai dar pra fulano entendeu o que dá certo pra Dayana não dá pra Juliana aí você falou do de Anabol qualquer esteroide a mulher pode tomar inclusive a testosterona qualquer esteroide depende da recepção que ela tem pro esteroide depende do nível de masculinidade que aquilo causa o corpo dela como é que a gente faz experimenta microdoses é sempre assim eu tenho alunas que tomam testosterona eu tenho alunas que tomam trambolona vai ver a dose você quer tomar trambolona vai manipular custa 1.200 reais é 3 miligramas 5 miligramas aumenta 10 quilos entendi fica lindo aí na hora que o cabelo começa a ressecar mas é o cabelo ressecou exame vai pro seu ginecologista que já tá sabendo vai pro seu endocrinologista que já tá sabendo tem que ter dinheiro irmão quer ser bodybuilder tem que ter dinheiro pra ir médico tem que ter dinheiro pra fazer exame não faça um ciclo de esteroides antes de ter o dinheiro pra fazer os exames pré intra e pós ah eu não tenho dinheiro pra fazer faz um exame pré porque aí a gente vê se o cara pode tomar legal é assim simples legal mas enfim voltando o Big Rambi ficou forte em 4 anos é assustador entendeu o cara em 4 anos fica daquele jeito ninguém ficou etário naquele menino o próprio Mr. Olympia atual ele chegou lá de um jeito ele voltou dobrado o Júlio Balestrin nunca tinha passado de 120 quilos então é é uma se você for botar coach todos hoje são muito bons não tem o melhor né menos o Chad Nichols eu não gosto do Chad Nichols pois é e ele tá com o Big Rame agora né esse cara o Big Rame vai melhorar muito o Big Rame se perder 10 quilos cara se queimar 10 quilos de músculo ali ele vai ganhar alguma coisa enquanto ele for com 135 140 quilos esquece não tem beleza isso é mesmo bodybuilding além de você você tem que ser freak mas você tem que ser belo é onde o Zancanelli vai arrebentar quando ele se um dia ele se esmarre pra open é o Capitão América cara cara bonito esqueleto bonito a pele limpa o cara é todo lindo cheiro e é cheiroso eu já cheirei ele muito cheiroso então é é umas coisas assim que a gente fica assustado porque o bodybuilding é quem aguenta mais droga né é genético o pessoal acha que a genética é demais a minha resposta imunológica frente ao exercício a minha resposta metabólica frente ao estresse imposto durante a dieta estrita conversa tá certo é quanto droga você aguenta é quanto você aguenta o músculo no cresce aplica óleo a fáscia no alonga em maps da ADS em tol duratestor misturado aquela merda abre é assim que funciona rapaz analisa tu viu década de 80 Lee Hunter era de um jeito Lee Labrada era de outro Heath Gaspar era de outro cada um tinha 45 no braço tinha 50 o maiorzão tinha 52 53 cada um tinha um tamanho tinha uma coxa ovalada tinha uma coxa quadrícia completa é estranho como é que a genética de todos hoje são iguais todos tem panturrilhas de diamante todos tem uma coxa enorme um quadril estreito uns dois palmos de asa para cada de base subaco que asa é essa que ninguém desenvolveu é óleo pô já viu o ombro dos caras da década de 70 eles não tinham deltoides aquilo só fibra era um coisinho pequenininho bração do lado hoje os caras tem ombro tamanho da minha cabeça o deltoide gostando do cara parece que tem uma garrafa atrás é isso é mesmo hoje eu puxo o ombro o negócio parece de ter injeta essa merda mas não cabe mais cabe a pé faz força entendeu é isso mas como é que ele seca toma 12 tipos de tepia pedido faz dieta estreita duas horas de cardio nega dose de esteroide se você não seca o resto é mimimi rapaz o resto é mimimi é fã querendo defender fulano não porque o meu atleta não toma bomba ô fia bodybuilding o cara é doente então se eu mostrar o cara não anda o cara tem obesidade muscular rapaz aquele menino que eu amo um que é um que é meio mexicano o cara tem um metro e setenta é pouco o cara pesa cento e trinta e cinco quilos em hora e cento e vinte e nove pra conta o cara tem three hundred pounds músculo um metro e setenta de altura o cara tem cinquenta e sessenta e dois de braço aquilo ali é na rosca é esteroide com GH insulina a uma de insulina com GH faz aquilo eu tenho sessenta e dois de braço também pergunta o que que foi GH foi ADE com cintol hidratestom grande que foi o cara é